Vai! Olá, antenados do Portal de Notícias, www.daciorabelo.com.br O site mais acessado de Arco Verde. Estou aqui com o Cezinha, ele que veio curtir o primeiro encontro de sanfona de Arco Verde, de sanfoneiros, a galera aqui marcando presença, e ele é um dos convidados especiais aqui dessa noite. Então, Cezinha, tudo bom? Hoje é, é um prazer estar aqui, bom que vocês estão fazendo a cobertura desse show tudo aí maravilhoso. A sua garrafa sozinha. Foi uma iniciativa aí do Sesc, que foi fazer um trabalho bem mais anual que Deus queira que tenha mais, mas movimentou vários sanfoneiros. E eu tive a honra de conhecer vários aqui. E hoje, desde a gente encerrar o show, em homenagem ao sanfoneiro, a Luiz Gonzaga, a Amiguinhos e todo esse povo. O que é que você está achando aí desse encontro de sanfoneiros aqui em Arco Verde? Iniciativa bem bacana lá. Muito positiva, até porque está precisando, isso é uma forma de resgatar as orejas da sanfona. E hoje, ontem, teve o Pedrinho, o sanfoneiro do Ovinho, que já é fruto desse encontro. E que aí a gente sente que aí a sanfona vai crescer novamente. A gente vai apoiar para fazer esse intercâmbio de hoje, a gente vai mostrar um pouco de fórum para eles, porque a gente pode mostrar de novidades, de pouso que você falou. Agora, quem está começando agora? Você começou a colocação falando que não é nada fácil. Foi, não. Com quantos anos? Eu comecei há uns 12 anos. E, na verdade, a gente não tem esse domínio nunca da moça. O moça é uma profissão que você está sempre melhorando, está sempre crescendo. Então, eu estou aprendendo todos os dias, com novas novidades e crescendo. É mais fácil tocar sanfona ou cantar? Para mim, eu prefiro tocar, mas já que o Brasil ainda não é tão preparado, é 100% para a música instrumental, eu tive que adicionar a minha voz à minha sanfona. Tu acha que hoje em dia está mais difícil encontrar sanfoneiros? Não, hoje em dia tem muitos sanfoneiros. Agora, um tempo atrás, quando eu comecei só, já não tinha, não era tanto, hoje em dia já cresceu muito. E, assim, hoje eu fico muito feliz em ter sido um incentivador de vários jovens. Hoje eu fico muito bem realizado. Ficou alegre, rapaz, eu comecei a tocar porque eu vi você tocando, você jovem e tal. Eu já estou mais na caça dos velhos. Agora, eu não poderia deixar de terminar essa entrevista sem que você cantasse um pouquinho para a gente alguma música bacana que é sua, que faz sucesso. Você está conseguindo ir aí na praça, mas... Eu tive a honra de cantar a música da novela Caras Bocas, tipo, a nossa equipe da rainha, o que é o meu amor é seu, é só você querer. Eu faço qualquer coisa para ficar com você. Te dou meu coração e o que você sonhar. Você não sabe como é grande essa vontade de te amar. Você cantou uma música romântica, não é? Eu sou o que você está soltando. Isso, agora, fazendo carreira solo, fiz vários trabalhos com a nossa rainha, com a sua irmã Elba, e agora eu estou fazendo várias das minhas decisões, que é cantar, fazer minha carreira solo. Não deixa de ser amigo, não é? Não, porque a parceria, quando você se fixa da forma como precisa, tudo se transforma, tudo transcende, fica maravilhoso, legal. Manda aqui um abraço especial para todo o povo de Arco Verde, que acessa o nosso site, que é o site mais acessado, mais bacana da cidade. Você tem que acessar também, pra lá de vez. Com certeza. Quer saber das coisas de Arco Verde? Primeiro, vamos só no nosso site. Ah, é? Dasseorabelo.com.br. Manda um abraço a todos. Falou, Arco Verde é um prazer, parabéns à cultura de vocês, e estou com vocês aí, é só precisar. Beijos.